Aqui na capital, no Alto do Mateus, três pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de assassinato. Isso foi ontem à noite. E olha só, minha gente, um dos feridos é uma menina de apenas cinco anos de idade. Uma inocente, né? Bora ver. A tentativa de homicídio foi na rua Compositor Fernando Lobo, no bairro Alto do Mateus. Informações repassadas pela Polícia Militar dão conta que José Roberto Apolinário da Silva, de 33 anos de idade, era o alvo dos mais de dez tiros que se ouviram na região. Apenas um disparo teria atingido o ombro do servente de pedreiro, que foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. E as outras duas vítimas desta tentativa de homicídio foram trazidas aqui para o Trauminha de Mangabeira. Elas estariam na frente da casa onde moram, quando foram atingidas por balas perdidas. A própria polícia que fez o socorro das vítimas até o Trauminha. Rosilene da Conceição foi atingida na perna e a filha dela, de apenas cinco anos de idade, também foi baleada na perna. Tá vendo aí? O alvo era um homem. Mas inocentes acabaram sendo atingidos, que não tinha nada a ver com a confusão, quem estava na porta de casa, ou seja, o cidadão de bem não pode mais ficar na porta de casa. E aí uma menina de cinco anos de idade, completamente inocente e alheia a tudo, ficou ferida nessa história. O homem de 30 anos, que aparece aí nas imagens, ele foi internado no Hospital de Trauma. E a informação que a gente tem é que ele está com o quadro estável de saúde. Já a mulher e a criança permanecem no Trauminha internadas na UTI. Por se tratar de pacientes da Sala Vermelha, o Trauminha diz que não está autorizado a informar o estado de saúde das vítimas. Mas, se estão na UTI, subentende-se que é um quadro que inspira muitos cuidados. A gente fica torcendo aí para a recuperação das duas, né? Da mulher, da criança, do homem também. Mas a gente sabe que a mulher e a criança estavam completamente alheias a essa situação. Já na madrugada...